O que é isso? 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 Eu estou se sentindo. O que é isso? 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 Tchau. Nani? I just grabbed as much free money as possible, and then I became super loaded. That's bullshit. That's great. But that's also bullshit. Also, that's kind of a crime. Whatever, this game's about crime. I just that's kind of a crime. I just think it's kind of a crime. I just got to listen to this game. You can't do that, I don't think so. You can do that. You can do that. We need to find a crime or error you're getting better for the crime. Let's throw it out. Então, o que você vai fazer agora, vocês? Você vai fazer o que você vai fazer com o Paijima e o Yasco? Ah, não tem nada disso. Mas, o que eu vou fazer? O dinheiro já está no fundo do Paijima. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Sakuado Hum? E aí E aí E aí E aí E aí, Kiu, o que é isso? E aí 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 Co-cho é uma questão de ser uma questão de ser uma coisa que você não tem um problema, mas você não tem que se apoiar? Então, você deve ter que se apoiar? Sim, ok, como você tem que se apoiar? Você é um aluno, você é um aluno? Sim, um aluno. Você é um aluno, mas você tem que se apoiar com o aluno. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá de intercambio. Sim, vamos lá de intercambio. Vamos lá de intercambio. Primeiro é de Saezima Yasuko. Você não pode ir para o lugar. Se você irá para o lado, você envolve a sua mulher e envolve a sua fila. Se você ver a sua fila, você vai para o lado de Saezima. Entendi. Bem, vamos lá. Tchau, tchau. Desculpe, eu não tinha ouvido o que eu falava Está bem, você conversou com o meu irmão? Sim, eu estava comendo muito tempo Então... Eu não tinha ouvido o que eu queria voltar aqui Não seria que eu realmente queria sair daqui Eu acho que eu queria sair daqui Kunta, desculpe Prost! É isso. Você... Você... ARAI... ARAI? O que é isso? F***ing stop it! Come on! F***ing for the love of God! Everyone's a f***ing cunt. You're a f***ing cunt. You... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?